Then a love, a dream, a love Eu não quero ficar com você Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar Aí tu vai ligar Querendo aquele nome que você é fã E eu, ah, 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 eu, ah, ah, ah Volta amanhã Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar Aí tu vai ligar Querendo aquele nome que você é fã E eu, ah, 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 ah Volta amanhã Isso é pegada, é pegada de vaqueiro É pegada de vaqueiro